de 34. Tocantins Rural, oferecimento Renove, Boutique e Brechó. Olá, bom dia produtor rural, vamos ficar conectados? Eu sou Andressa Santos e começa agora o Tocantins Rural com as principais notícias do agronegócio tocantinense. No programa de hoje você vai ver caldo de cana, a bebida é um sucesso em Palmas e é fácil encontrar pela cidade. Temporada do Caju, na capital se vê um pé de fruta em vários lugares e a comunidade aproveita para fazer a colheita. E ainda vamos falar sobre o fim das férias. Mês de julho deixou saudades em muita gente. O Tocantins Rural começa agora. E aí, vai um caldo de cana aí? O Tocantins Rural começa falando de tradição. Quem não gosta de um caldo de cana, não é mesmo? A bebida é um sucesso aqui em Palmas e é fácil encontrar em qualquer lugar. Hum, esse caldo de cana aqui, gente, tá bom demais. Vai um caldo de cana aí, Andressa. Olha só, eu estou aqui no centro de Palmas conhecendo alguns pontos onde vende caldo de cana que é muito fácil de encontrar aqui na nossa capital. E eu encontrei esse aqui que é muito popular na nossa capital, aqui em Palmas. E eu vou conversar agora com o senhor Valmi. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ele vende, gente, caldo de cana já há bastante tempo aqui nessa região, no centro de Palmas. E por que o senhor escolheu vender caldo de cana? É por conta dos seus benefícios? Porque ele também ajuda na memória. Ah, eu resolvi vender caldo de cana para ganhar um dinheirinho também. Tenho meu emprego, né? Eu sou semelhanfabeto, não tenho estudo, pouco estudo. Então, tenho que trabalhar com caldo de cana porque rendo um dinheirinho na conta, todo dia. Eu tenho trabalho. E também fazer benefícios para todos que tomam caldo de cana, né? Que gostam. Há quanto tempo o senhor trabalha nesse estabelecimento só vendendo aqui caldo de cana? Há mais de 20 anos aqui, nesse lugar. Tem muito tempo. Eu venho de caldo de cana aqui, nesse lugar. O senhor é bem popular, é bem conhecido aqui, já neste ponto. E o senhor já vem, antes desse ponto, já teve outro ponto aqui na cidade? Meu, não. Agora, meu, só teve esse ponto mesmo aqui. De caldo de cana Donatella, né? O Donatella, gente, que é muito conhecido, muito popular por aqui. Conta pra gente, como, de onde vêm essas canas? É muito fácil de conseguir aqui no Tocantins? Vem de fora? Explica pra gente. Ah, cana aqui é fácil. No município de Palmas, tem nos outros municípios também, mas tem em redor de Palmas, tem muito canavial, sempre aparece. Tem sempre cana, não falta não. É canavicia? O caldo de canavicia? Eu acho que não, porque eu tenho 20 anos que tomo caldo de cana, mas não sou viciado não, mas é bom, é bom. Mas o senhor toma diariamente? Doar todo dia. Imagina se não é viciado, gente. Imagina se não gosta de um caldo de cana. Eu vi aqui que também no estabelecimento do senhor, também tem um pastelzinho. É muito popular isso no Brasil, né? Principalmente por aqui, a gente sempre vê um caldo de cana acompanhado com um bom pastel. E aqui o senhor tem esse complemento? Tem, eu tenho um pastel também, tem refrigerante, tem água, tem vários... E o suco também, tem suco de laranja pura. E o caldo de cana, esse é o sensual, que vende mais. O caldo de cana, esse o pessoal gosta mesmo. Vem gente de manhã cedo, já tomou um caldo de cana. E agora de tarde é que vai ter mesmo. Olha, e nesse calor aqui, vale muito a pena parar um pouquinho pra tomar um caldo de cana. E eu também conversei agora há pouco com clientes do seu Valmir, que estavam aqui tomando caldo de cana. Vamos ouvir eles. Fala pra gente, você toma caldo de cana sempre? Conta pra gente o porquê. Sempre que eu posso, eu venho tomar, porque é gostoso, é relaxante. E no calor que tá, nada melhor do que uma bebida gelada. Sempre vendo Resolve Palmas aqui, a gente passa aqui pra tomar um caldo muito bom. E por causa do calor, né? Calor aqui de Palmas é estressante. Então tem que tomar um refrescante aqui. Sempre é o caldo de cana. Tá vendo, gente? Como não é só eu que gosto de um caldo de cana, não é só como o seu Valmir gosta de um caldo de cana, todo mundo para por aqui. E além desses pontos, temos outros pontos aqui na capital. é muito fácil de encontrar caldo de cana aqui em Palmas, certo? Aqui encontra, quase todo lugar tem caldo de cana. Aqui tem nas feiras, livros, tem no centro da cidade. E sempre tem todo mundo, muita gente vendo caldo de cana. É por aí. E na maioria das vezes, acompanhado com aquele pastelzinho frito de frango, de carne, do jeito que a pessoa preferir, não é mesmo? Aqui nós tem ele de vários sabores, né? Nós tem o caldo de cana e os parcelos. Eu vou agradecer o senhor pela entrevista, por esse bate-papo aqui maravilhoso, porque agora, Andressa, eu vou terminar de tomar meu caldo de cana que tá geladinho, no ponto aqui. Muito obrigado pela participação no Tocantins Ural. E eu volto com você aí no estúdio, minha amiga. Hum, deu até água na boca. E agora eu quero saber o seguinte, você sabe onde encontrar as melhores ferramentas, máquinas e parafusos? É isso mesmo, é na Ferpan. Na Ferpan, você pode comprar o seu produto sem sair de casa. É fácil. Compre pelo site ferpan.com.br e receba aí na sua porta. ou então é só retirar direto de uma das lojas após duas horas da confirmação do pagamento. É rápido, é prático. Compre também pelo WhatsApp 63-2111-3600. Anotou? 63-2111-3600. O time da Ferpan está de plantão te esperando. A Ferpan está presente em Palmas, Gurupi, Araguaína, com 25 anos no mercado e o melhor time de vendedores prontos para te atender. Não perca, não tenha dúvidas, a Ferpan tem a solução dos seus problemas. Acesse já ferpan.com.br ou é só chamar pelo WhatsApp 63-2111-3600. Chegou a época do caju aqui no Tocantins. Em Palmas, por onde você passa, você vê um pé da fruta. Nossa equipe conversou com uma nutricionista que falou dos benefícios dessa fruta maravilhosa. Aqui e ali, tem pé de caju por todos os cantos de Palmas. Essa fruta possui uma série de benefícios nutricionais para a saúde, tornando-se uma escolha saudável e saborosa para incluir na dieta. O caju é uma excelente fonte de vitamina C, muito importante manter bons níveis de vitamina C, pensando principalmente na nossa imunidade. Fonte de compostos fenólicos e de carotenoides que apresentam uma ação antioxidante. Muito importante a gente pensar em ter um bom consumo de antioxidantes, principalmente quando a gente está falando de prevenção de diversas patologias. Ele apresenta uma ação antimicrobiana por conta de algumas substâncias que estão presentes, principalmente na casca. além da castanha de caju, que é fonte de aços graxos mono e polisaturados, que o seu consumo está bem relacionado com a melhora dos níveis de colesterol. Devido a seu teor de fibras, o caju pode ajudar a promover saciedade e controlar o apetite, o que pode ser útil para quem busca manter ou perder peso. O caju também é uma fruta que tem baixa quantidade de calorias, então para quem está em processo de emagrecimento é bem interessante também. Além de ser uma fruta versátil, você pode levar o caju para o trabalho, para a faculdade, fazer polpa, congelar, colocar na salada, então tem diversas preparações que você pode fazer bem variado e o mais importante de tudo é da nossa região e é muito importante que a gente volte a ter esse consumo, esse olhar para esses alimentos regionais e a gente tem muita coisa boa. Está na hora de fazer a colheita do caju, hein, Palmece? E agora a gente fala sobre um avanço, um importante avanço para o setor agrícola brasileiro. A Galvane, a maior fabricante de fertilizantes na região do Mato Piba, que é composta pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, anunciou um investimento expressivo de R$ 2,54 bilhões até 2026. O objetivo da empresa é impulsionar a produção e a infraestrutura, além de reduzir a dependência do país em relação à importação de fertilizantes. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco tem informações sobre a hortas comunitárias aqui em Palmas. Os empreendimentos são destaque aqui na região. Eu volto já já, não saia daí! Quer reduzir seus gastos mensais com energia? A Apsi Energia Solar é o lugar. A melhor e mais completa empresa do segmento com profissionais qualificados e consultorias de excelência. Adquira já sua própria energia solar. Financiamento com taxas reduzidas, parcelamentos em até 96 vezes e carência de até 120 dias para começar a pagar. Apsi Energia Solar WhatsApp 63-3322-0318 Palmas pra ela Tudo que plantamos com carinho colhemos com amor. É por isso que nós da serialista Santa Fé levamos o Arroz Palmas para a sua mesa pensando sempre no melhor para a sua família. Eu sempre aconselhei e eles aprenderam direitinho. Arroz Palmas não pode faltar na mesa e na vida da gente é Arroz Palmas com certeza Arroz Palmas Amor e Carinho da natureza direto para a sua mesa. Hoje eu resolvi acordar cedo acordei umas 11 horas doido pra mudar de vida aí vim na Ferpan na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira tinha se tinha inchada tinha tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida vem pra Ferpan ou chama os meninos aqui no 2111 ou acesse o site ferpan.com.br já pensou em encontrar as marcas Jeep Ram Citroën Peugeot e Renault tudo em um só lugar pois agora você pode venha conhecer o novo complexo Via agora em um novo endereço na 402 Sul Avenida NS2 o maior e mais moderno conjunto de concessionárias traz pra você as melhores marcas de veículos do Brasil aproveite as nossas ofertas de inauguração e conquiste o seu Jeep Ram Citroën Peugeot ou Renault com condições imperdíveis novo complexo Via na 402 Sul Avenida NS2 Seu sonho começa aqui no Trânsito Escolha a Vida As notícias que mudam o Brasil e o mundo sempre em destaque no portal norte.com.br Política Economia Meio Ambiente Concursos Loterias e Tecnologia Acompanhe também Esporte Entretenimento Os acontecimentos do dia a dia da população e todo o conteúdo das TVs e rádios do Grupo Norte de Comunicação Repórteres em Brasília Amazonas Tocantins Roraima Acre Rio de Janeiro e São Paulo Acesse portalnorte.com.br Na direção da notícia No caminho com você Estamos de volta com mais um bloco de informações do Tocantins Rural e agora a gente destaca as hortas comunitárias que tem se tornado uma alternativa cada vez mais popular para a geração de renda e socialização além é claro do cultivo de alimentos frescos e saudáveis Elia Viana direto da redação fala sobre essas hortas Bom dia Elias Bom dia Andressa bom dia a todos que acompanham o Tocantins Rural nesta manhã de quinta-feira pois é a nossa capital se destaca entre as outras vistas do país só que em Palmas tem 22 hortas comunitárias que atendem mais de 450 famílias Essa iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural que presta assistência técnica aos produtores entrega produtos como adubos sementes e defensivos naturais As hortas comunitárias são um importante espaço de convivência e socialização Elas ajudam a promover a integração entre os produtores e a comunidade local Fortalece os laços sociais e estimula o trabalho em equipe Aqui na nossa capital nas 22 hortas espalhadas pela cidade a população pode encontrar diariamente hortaliças fresquinhas como alface couve salsinha cheiro verde rúcula e também ervas medicinais Olha só que bacana Em qualquer campo aqui da capital é possível encontrar uma horta comunitária e aproveitar dos produtos oferecidos Andressa eu volto com você no estúdio e amanhã eu volto com mais informações aqui direto da redação da TV Norte Tocantins É isso aí Elias muito obrigada pelas informações é geração de renda é socialização é alimentação saudável E agora eu tenho um recado para você que mora aí em uma área rural e enfrenta problemas de conexão com a internet A solução para o seu problema pode ser o que? A internet rural Com ela você terá acesso a internet de alta velocidade em sua propriedade rural A Norte Net é especialista em internet rural e tem uma infraestrutura completa para oferecer o melhor serviço de internet para áreas rurais Não perca mais tempo com internet lenta e instável Contrate agora a internet rural da Norte Net e comece a navegar sem preocupações ou dificuldades E agora a gente fala sobre julho que já se foi o mês com certeza vai ficar marcado na memória de quem passou pelo estado Praias cheias e aquele pôr do sol lindo, maravilhoso O pôr do sol que parece uma obra de arte visto por quem é da terra ou que simplesmente se apaixonou por ela O mês de julho se despede com gostinho de quero mais Mais esporte mais música mais dança mais família mais amizade As águas do lago que aos finais de tarde nos confundem com um espelho ou simplesmente se misturam ao céu reúnem pessoas de todos os cantos do país Quem curtiu o mês de julho aqui pensou Ah, quero voltar 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 para as cachoeiras de águas frias que desmentem qualquer um que diz que aqui é muito quente Voltar para os shows que agradam a todos os gostos Para os quiosques que servem o melhor peixe frito Julho acabou Mas a saudade de todos esses momentos vai continuar até o ano que vem E com essas imagens do pôr do sol de palmas do fim do mês de julho a gente encerra o Tocantins Rural Muito obrigada pela sua companhia Amanhã eu estou de volta com mais informações para você produtor conectado aqui no SBT Tocantins Até amanhã Tocantins Rural Oferecimento Renove Boutique Brechó Tocantins Rural